Frontside, Chovic, sem os tracks. Olá, eu sou o Marco Aurélio e este é o Escape na Cabeça, episódio 1436. No episódio 1430E3, nós vimos o Backside, Chovic, sem os tracks. Agora veremos a versão Frontside. A diferença agora está no sentido do giro. Na versão Backside anterior, o giro era no sentido horário, 180 graus. Agora, o giro é no sentido anti-horário, 180 graus. Se na versão Backside eu precisava encolher, trazer para trás o pé de trás, agora eu chuto o pé de trás para frente. Se na versão anterior eu chutava o pé da frente, agora eu encolho o pé da frente. A versão Frontside é mais difícil. Dá para fazer, dá para se acostumar, mas é mais difícil. Nós podemos fazer uma analogia do Backside Chovic com o Kickflip e o Frontside Chovic com o Healflip. O Kickflip ou o Flip normal, nos Estados Unidos eles chamam de Kickflip, no Brasil eles chamam só de Flip. Parece que no Brasil o Kickflip é outra manobra. Mas eu estou falando do Kickflip original, americano. É mais fácil, porque o pé da frente você chuta no sentido da ponta dos dedos e o pé de trás você recolhe. Agora, no Healflip é mais difícil, porque o pé da frente você tem que recolher no sentido da canela, o Heal. E o pé de trás você tem que chutar. O mesmo acontece com o Chovic, Backside e Frontside. Como eu estou aqui sem as rodas, sem os trucks, deu para encarar os dois. Mas eu imagino que com o skate montado, o Frontside Chovic vai ser realmente muito mais difícil mesmo. Eu nem sei de que forma o skate poderia fazer essa virada. Vamos ver. Se eu já consegui fazer isso só com o Shape, a próxima etapa agora é fazer isso com os trucks, sem as rodas. Mas eu não poderia fazer isso em casa, porque vai estragar o piso. Mas vamos ver. Eu vou encarar a segunda etapa do desafio. Até mais, minha gente. Tchau. 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 Tchau.